Vamos lá galera, esse é a ritmo! Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar não, conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não esqueça Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim Deixar o sol te ver ajoelhada por mim Não tenho hora pra voltar não, eu agradeço tanto a sua escolta Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não esqueça Vamos lá galera, vamos sacudir que esse é a ritmo! Não, 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 não quero hora pra voltar não, conheço bem a solidão Não me solta e deixe a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar não, eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua escolta Lala, lá, 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 lá Pai muito tempo mas eu me lembro você ficava comigo Mas o que eu vejo de tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa de cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdiço O seu amor pode estar do seu lado Vamos lá, galera! O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio Virar um cinema todo momento só com você do meu lado Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa de cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O meu amor pode estar do seu lado O amor é o calor O amor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água O amor é o calor O amor é o calor O amor é o calor Pra quem bebe a sua água O amor é o calor Obrigada.